A noite me sove os homens a portinária, a noite desceu, que noite, que a noite chego meus irmãos, e nem tão poucos rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança, os suspiros acusam a presença negra e paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite, a noite é mortal, completa, sem reticências, a noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer, a noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes, cintilantes, nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo, no mundo não tem remédio, os suicidas tinham razão. Agora, entretanto, eu te diviso, ainda tímida, nas penientes das luzes que vais acender, e nos bens que repartirás com todos os homens, sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinham-te que sobes, vapor ósseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos, teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde peripetório. Minha fadiga encontrará em ti o seu dedo, minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Avemos de amanhecer, o mundo se tinge, o mundo se tinge com as tintas de antiamanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir com as pálidas faces a aurora. Brilhante, brilhante. Se consiga. Brilhante.